Olá, boa noite! Eu sou a Ana Tosta, da Quinta dos Animais Jodúlio, mas isso vocês já sabem. O que vocês ainda vão descobrir é que hoje a nossa live vai falar sobre a importância de uma rotina de higiene para proporcionar o bem-estar para o seu animal. Então, hoje nós vamos falar com a Tati Barcelos, uma menina que eu conheci lá na Quinta, nossa cliente, e ela tem muita coisa para compartilhar com a gente. Boa noite a todos, eu estou vendo todo mundo entrando. Boa, que bom! Que bom que vocês estão aqui. Joyce, Ana Madureira, Tati... Ah, tá? Oi, Tati! Vou te chamar, Jojo. Tá bem, Tati? Nossa menina já está aqui. Então, só relembrando, nós estamos a falar sobre o bem-estar animal. E essas lives não são só para as pessoas que são nossos clientes. Esta live é para você que tem um doguinho em casa, para você que deseja levar um doguinho para casa, seja da Quinta, seja de um caninho municipal. Pronto, nossa intenção é realmente prestar um serviço de utilidade pública, evitar o abandono, evitar os maus tratos, mostrar para as pessoas que o cachorro pode ser um sonho. Ele não precisa ser um pesadelo. Então, nós começamos com o Tiago, do Instinto Destramento, que nos deu boas dicas e está gravado no nosso Reels, a respeito de como fazer uma educação canina. E agora nós vamos chamar a Tati, a Tati Tosquia, ok? Vamos lá? Vamos lá ver se a Tati está aqui. Vai nos aceitar dentro de poucos. Assim achamos. Quem sabe faz ao vivo, não é, gente? Pois é. A Tati bateu um papo comigo ontem. Boa noite, Ana Freitas. Também adoro livros. Eu adoro ler também. Pronto. Tati, eu já te convidei. Você tem que aceitar o convite. Vê no seu Insta se você consegue aceitar o meu convite. Ai, que bom que você gostou da primeira live, Paula. Se vocês tiverem dúvidas, boa noite, Pedro. Pode colocar aqui sugestão de novas lives. E vamos estar aqui para vocês. Tati, eu já te convidei. Você precisa aceitar lá no seu perfil, ok? Pronto. Vamos lá. Enquanto a Tati não consegue entrar, vamos falar um pouquinho sobre como podemos manter os cães em casa. E por que isto é importante. A Tati estava a me falar... Deixa eu ver aqui. Cadê a Tati? Gente, as coisas têm que acontecer. Convidar a Tati. Vamos lá ver. Sim, vou ouvir seus áudios. Pode deixar, Joyce. Não te preocupes, tá bem? Pronto. Tati, eu não sei se você está me ouvindo. Não sei se você ainda está aí. Eu já te convidei. Estou à espera da sua confirmação, tá bem? Pois eu sei, Tati. Eu não sei como prefere fazer, mas é assim. Eu aqui, eu aperto um botãozinho convidar. E você tem que aceitar no seu Insta, ok? Eu já convidei você, você está como convidada, você tem que achar no seu Insta. Enquanto isso, eu vou dando spoiler, tá bem? Sim? Pronto. A Tati estava me falando que a procura do cachorro ideal, a perspectiva dela, é necessário que a gente comece a perceber a respeito de... das raças. Das raças que a gente está à procura. Pronto. Tentei de novo, Tati. Ver se você acha aí. Enquanto isso, eu vou dando spoiler, senão a gente perde. Pronto. A Tati estava... Ah, conseguimos! Peraí. Peraí. Esqueci a todos. É só virar. É só virar. Agora sim. Seja bem-vinda! Boa noite a todo mundo. Eu não sei mexer ainda com esse negócio de Insta, essas coisas, então para mim é meio complicado. Seja bem-vinda, Tati. Vamos nos divertir. Tá bem? Então aqui, eu comecei a conversar com os nossos seguidores a respeito da sua perspectiva da procura do cachorro ideal. Por onde começar e por quê? Na perspectiva de um groomer. Um groomer? Ah, eles procurarem, no caso, né? A perspectiva. É, porque eu vou falar de outra moda, hein? Que às vezes a gente tem uma perspectiva, uma visão, um estereótipo do cachorro ideal para mim. Mas, será que eu vou ter aquele tempo para aquela raça? Né? Então, sobre a perspectiva da Tati, banho de dois dias, o que é necessário saber antes de você escolher um cachorro? Bom, primeiramente, né, Ana? Você vai escolher um animalzinho, né? Você tem que escolher um animalzinho que seja adequado ao seu estilo de vida, no caso. Você tem que ver o seu espaço, né? Que você tem. Se você vai ter disponibilidade para poder estar cuidando desse animalzinho, saindo para passear, né? Tem todos esses cuidados também. E aí entra a questão, né? A pessoa, às vezes, no impulso, vê um cãozinho tão lindo, fofinho, mas ele não sabe, assim, como que é cuidar daquele pelo. Pensa que, às vezes, pode ser fácil e não é tão fácil, né? E, às vezes, aquela pessoa, assim, vai na procura do cão, vê, acha lindo, fofinho, né? Então, primeiramente, para a busca do cão ideal, definir o tamanho do cão, o porte do cão. Segundo, vê se aquele cão se adequa ao seu estilo de vida. Vamos supor, tem pessoas que não ligam com o animalzinho que caiu pelo dentro de casa, né? Então, tem pessoas que não ligam com isso. Mas há pessoas alérgicas, há pessoas, assim, que quer ter um cãozinho, mas não quer ter aquele problema com pelo, em cima do sofá, em cima da cama, né? Então, eu aconselho, assim, a procurar com você, Ana. A ver que os nossos seguidores possam buscar, seja nunca em um municipal, seja conosco na quinta. O que é muito importante é que as pessoas, então, procurem saber os cuidados que cada animalzinho precisa. Exatamente, exatamente, porque as pessoas falam com aquela empolgação de arrumar o cãozinho, mas ela esquece dessa parte. Aí, depois, tem pessoas que não vão gostar, vai ver pelo chão, não vão gostar, né? Então, assim, ela, primeiramente, veja isso primeiro. Depois, o porte do cão que a pessoa quer. Não importa se ela vai adquirir, se vai ser um de raça, se vai ser, vai adotar um cãozinho, né? No caninho municipal, não importa. Mas todos eles requerem um certo cuidado com a pelagem, com a saúde e tudo mais. Então, independente. Então, entra essa questão. Aí, eu me lembro que ontem nós estávamos a conversar e transmitiu que Tati, quando eu era miúda, tinha um sonho, um sonho de ser veterinária para cuidar dos sonhos. Entretanto, esse sonho acabou por se transformar em um outro sonho, onde você é dona de um caninho. Sim, foi assim. Como foi o sonho de um caninho? Tá bem. Eu, toda vida, eu tive rafeirinho, toda vida. Então, assim, as pessoas abandonavam, às vezes apareciam em casa. E eu já era criança, então eu gostava, sempre gostei muito de cães. Sempre tive cães na minha vida, desde pequena. Então, eu adotava aquele cão, começava a cuidar. Olha só, eu nem sabia que ia ser grumeira um dia, hein? Eu já com a faixa de idade de 10 anos, por aí, eu já dava banho nos meus cães. Sempre deixava limpinho, cuidava deles. Olha, então, eu nem sabia que eu tinha esse talento. Mas o meu maior sonho era ser veterinária, era poder cuidar. Mas devido às condições financeiras, assim, nossa, dos meus pais, né? Eu não tinha essa condição de estudar, porque ficava muito caro, né? Então, com o tempo... Então, assim, a gente vê nas revistas, às vezes, né? Vê na revista, na televisão, você assistir novelas. Então, aparecem aqueles cães, assim, lindos, assim, diferentes. Você fica com aquela vontade de ter um cão daquele, né? E eu tinha esse sonho. Então, o meu maior sonho sempre foi o caniche. O caniche sempre foi o meu cão predileto. Gente, então... A Jade, que nos procurou em busca do cachorro ideal... Vou contar, e ela me pediu assim... Eu quero um caniche totalmente preto, com uma pelagem fluffy, pra que eu possa levar pra concursos, certo? Gente, eu fiquei com muito medo. E eu, Ana, me mando fotografia, né? Eu quero ver, eu quero ver o pai, eu quero ver a mãe, né? E ela é do Porto? Gente, ela é do Norte, do Porto. Não sei se é Porto. Ela é do Norte, né? Eu sou daqui de Barcelos, aqui perto do Porto mesmo, Braga. E aqui é essa região. Ok, ok. Mas o neném tá lindo. Eu acompanho o trabalho de vocês. Há quanto tempo você faz grooming, Tati? Há quanto tempo, menina? Olha, tem muitos anos, hein? São mais de 20 anos, né? Que eu faço grooming. Então, já tem 24 anos de profissão. Uau! Uau! Tati, por que é importante cuidar dos pelos do neném? Do nosso patrullo? Tá bem. Tá bem. Vamos falar então, vamos falar a questão do cliente quando ele adquire o animalzinho, né? Eu não sei se ele adquiriu já adulto, se ele adotou no caninho municipal. Eu não sei se ele procurou vocês e adquiriu um do gosto dele, né? Mas, dizendo assim, se é filhote, né? Pra você começar a cuidar, geralmente você tem que começar a habituar o cãozinho à escovação. Boa! Vou mostrar isso. Habituado. O que você vai fazer? Ele é um bebezinho ainda, né? Agora eu vou entrar na parte do adestrador. Tem que ser, Ana, tem que ser. Até pra poder facilitar pra gente que é groomer, né? Porque às vezes a pessoa cuida do cão. O cão tá lá em casa, não habituou a escovar o pelo, né? Não é habituado com barulho. Quando chega lá na loja, lógico que ele vai dar trabalho, ele vai assustar, né? Ele vai ficar agressivo. Então, pra que isso não aconteça. Vou avisar aqui pros donos. Primeiramente, tem essa ferramenta aqui. Essa aqui serve pra todos os cães. Menos cães de pelo curto. Essa aqui não serve pra cães de pelo curto. Essa é pra pelo longo e pra caniche, né? Tipo caniche. Então, esse... Esse caniche é de porta pequeno. Obrigada, Dênina. Acho que... Eu me gosto, ó. Vamos lá. O que você vai fazer? Vai arrumar uma escova dessa, né? Com muito cuidado pra poder escovar. Você vai arrumar uns petiscos. Você vai... O seu cãozinho vai dar um petisco antes pra ele. Você vai começar a escová-lo com muito cuidado com ela. Porque se você... Você não pode esfregar muito na pele. Porque como ela tem essas cerdas aqui em aço. Pode ser que machuque a pele do animalzinho. Então... Que machuque a pele do animalzinho. Você vai tentar com o nome da escova. Ah, tá. Aqui em Portugal acho que chama cargadeira. Uma coisa assim. Cargadeira. É. Lá no Brasil eu conheço como rasqueadeira. Ok. Mas isso aqui vai... Fácil. Vem ligando aí. Tem. Vai falando que eu já falo. Tá bem. Olha. Dá um petisquinho pro cãozinho. Começa a escová-lo bem só. Todo o corpo. É da veterinária. Finalizava... Era um minuto. Tudo acontece ao vivo, gente. Pronto. Vai falando. Vai falando. Vai falando. Quando você terminar de escovar o cãozinho. Você reforça. Dá outro petisquinho pra ele. Toda vez que você for escová-lo, você faz isso pra poder habituá-lo à escova. Se o banho é em casa, o banho dele, né? Você vai dar o banho nele. Vai secar com o secador. Suavemente, né? Com o secador. E vai repetir o mesmo processo. Petisquinho. Ele vai se habituar com o barulho do secador. Ele vai se habituar com a escovinha. E quando você precisar mandar pro profissional, o cãozinho já não vai se assustar. Ele já vai estar mais calminho. Vai facilitar pra gente. Já não vai, assim, agir com tanta agressividade. Não vão se assustar. Então, é importante a pessoa cuidar. Até porque, quando você escova o teu cãozinho em casa, você elimina os pelos mortos. Você evita de deixar o pelo todo emaranhado. Pode falar, Tati. É que eu escutei um barulho aí pelo amor. Eu fui levar uma cadelinha no veterinário. Por isso que eu cheguei em cima da hora. Peço perdão a todos. E a cadelinha estava em trabalho de par. Mas pronto. Olha, vamos lá. Eu desliguei o telefone e vamos a isso. Então, você estava explicando que o cãozinho precisa realmente ser adotado desde muito pequenino. Desde bebezinho. Desde filhotinho. Só que ele só pode ser mandado pra um profissional depois de todas as vacinas. Boa. Tem isso também, Ana. Ok. Muito importante. A Ana pergunta. É necessário escovar todos os dias os caniches? Não, não é necessário. Se você escovar, no mínimo, pelo menos umas duas, três vezes na semana, você já consegue manter o pelo dele. Não somente o caniche, né? Como o bichon, o maltês, o iorque, o beaver também, né? Essa escova também serve também pra spitz, pastor australiano, cocker. Pra todas as raças, igual eu disse, né? Menos o cão de pelo curto. Ela não serve. Então, assim, ela evita de dar os nozinhos no pelo. Tati, escovação ou banho? Hã? Escovação ou banho? Olha, o cão precisa de... Aqui em Portugal, devido ao clima, né? Porque é diferente do Brasil. A gente tem também essa diferença. No Brasil é mais... É um clima quente. Então, as pessoas lá costumam dar banho nos cães uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Mas, assim, é um clima quente e é um clima seco. Aqui em Portugal, o que acontece? Aqui é muito úmido, é frio, é chuvoso. Então, assim, não é aconselhável muito banho nos cães. Então, vamos por etapa. Bichon, maltês, iorque, beaver, caniche. Esses, você pode até dar o banho neles uma vez a cada 15 dias, uma vez ao mês, mais ou menos, essas raças. Assim, se você for dar banho em casa, convenha que eles estejam com o pelo um pouco mais curto. Porque se você for manter um pelo do cachorro longo, não tem como você ficar dando banho em casa e conseguir manter aquela pelagem bonita. Aí, somente com o profissional, no caso, né? E esses cães, você pode... Esses cães, dessas raças que eu disse, você consegue dar banho em casa, secar com o secador. Agora, vamos entrar agora na questão do Spitz e o pastor australiano e o cocker. Esses são diferentes. Esses é menos banho e mais escovação. Uau! Giro! É menos. Esses aí, eu acho que um banho, vamos supor. Mas e se não tem cheiro? Eles não ficam com cheirinho? Não. O engraçado é que quando o cão não tem problema de pele, ele não tem aquele cheiro forte. Ele não tem... O que pode causar um problema de pele? Problema de pele pode causar o seguinte. Às vezes, um banho que a pessoa deu e o pelo dele não secou. Ficou úmido. Às vezes, um banho com produto não apropriado para o cão. Vou colocar um exemplo aqui, entre aspas, né? Que às vezes a pessoa acha que o shampoo dela pode. Ela pode... Ela acha que pode o gel de banho. Ela acha que pode o sabonete. E não pode. Geralmente, isso daí não é um produto apropriado para a pele do cão. O que vai acontecer? Vai acabar causando uma alergia nesse cão. Vai dar comichão. Vai dar descamação. Vai provocar... Entendeu? E a pessoa vai acabar gastando no veterinário com isso. Por uma coisa que ela poderia ter sido evitada com produto... Específico. Então, existem produtos específicos. Vamos dizer que é um investimento. Exatamente. Ok. Tem que ter o produto. Precisamos, então, ter um profissional experiente. E também precisamos entender que o preço é um investimento. Porque um profissional de grooming evita um profissional veterinário. Pode ser assim? Tem alguém que está fazendo uma pergunta aqui. Tem uma pessoa que quer saber do seu cachorro. E se tem algum produto para deixar o pelo do caniche macio. A outra. Se tem algum produto específico para os dentinhos. Ou se não é recomendado. Se podemos lavar os dentinhos. Tem. Tem produto específico no pet shop. Que você pode procurar. Lá eles têm as escovinhas. A pasta mesmo para o cãozinho, né? Que não vai fazer mal para a saúde dele. E ela pode estar também escovando os dentinhos dele em casa. E assim vai habituar. Existe algum mistério? Ó, o mistério está na marca de shampoo. Eu vou falar a marca, né? Não, não. Geralmente o que... Não vamos falar na marca. Vamos falar assim. Existe um... Existe um... Não vou falar da marca. Não vou falar da marca. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu falo da minha... Eu sou psicóloga. Eu ouvi dizer... Ah. Ouvi um burinho lá na quinta. Quando estavam fazendo uns treinos lá. Em umas escolas de grumas. Que existe um... Um produto de proteína. Que deixa assim... Eu tenho... E como eu me vejo que existe? Um creme, um creme de proteína. Ah, é assim... Eu acho que até pode existir. Não é o meu caso. Eu não uso aqui. Ok. Eu não... Mas não vou falar de marca. Não vou falar da marca. Ok. Né? Eu vou falar assim. Eu uso um produto de primeira qualidade. Eu vou dizer... Eu uso esse produto de primeira qualidade. Esse produto não causa alergia no cão. O pelo fica macio. Fica sedoso. Né? E... Aí fica muito cheirosinho também, né? Se a gente tá assistindo o live. Se tiver interesse de saber qual produto que a Tati usa. Depois entra em contato com a Tati. Tá bem? E a Tati deixa tudo explicadinho pra vocês. Olha... A Mota tá falando de óleo de salmão ou atum. É bom? Óleo de salmão ou atum? É. Ou de atum. Ela usa isso no pelinho, Ana Freitas. Pronto. Existem receitas caseiras. Mas eu vou tentar responder assim. Existem receitas caseiras, como nós, usamos no nosso cabelo. Tá? Sabe você ver? E que faz um efeito similar a um produto de qualidade. Mas nós estamos falando aqui de produtos que foram testados. Não testados... De forma invasiva. Mas que tem a garantia de que o pelo vai estar suave e bem sedoso. O que eu ia te perguntar também é... Por que é importante fazer a manutenção em casa? Aí você me fez uma pergunta que eu achei super engraçada. E eu queria que você se lembrasse dessa pergunta. Consegue? Ai, foi muita coisa que nós conversamos ontem. Ontem você falou assim, Brenna. E eu perguntei assim pra você. Puxa, quantas vezes eu devo escovar o pelo do cachorro? E se eu só levar o cachorro de proporcional uma vez por mês? Aí você me fez uma pergunta. Então... Eu lembrei. Eu lembrei. Então, às vezes, vamos supor. Eu vou falar assim. Alguns clientes aparecem lá pra fazer banho tosquia no cãozinho. Mas aí ele chega com o pelinho todo embaraçado lá. E aí não tem jeito, não tem salvação, Ana. E quando é assim? Porque a pessoa não cuidou em casa, não escovou, né? Então aquele pelo tá todo emaranhado. E eu não vou fazer o cãozinho sofrer. Eu não vou judiar dele e até mesmo até magoar a pele dele. Por conta disso. Então eu prefiro raspar o cãozinho, né? A realidade é essa. Infelizmente, temos que fazer isso. Não querendo. Mas tem que fazer. É o jeito. O que acontece? Eu explico pra pessoa o seguinte. A pessoa... Ah, mas... Eu falei pra ela. Eu falei assim. Você tem que escovar o cãozinho duas, três vezes na semana. Pra deixar ele com pelo bonito. Pra quando chegar aqui, eu fazer aquela tosquia linda, bonita que você viu. Pra que ele fique bonitinho. Agora, se ele vem assim, não tem como. Aí eu passo um exemplo pra pessoa. É esse exemplo que você quer saber, né? É. Eu falei pra ela. Eu falei assim. Olha, imagine que você só penteia o teu cabelo e lava o teu cabelo quando você vai ao cabeleireiro. Tipo assim. Daqui uns dois, três meses. Você fica esse intervalo sem pentear o seu cabelo, sem lavar o teu cabelo. O que que vai acontecer com o teu cabelo? Aí eu falo... O que que vai acontecer com o teu cabelo? Olha, quando você falou isso, eu fiquei muito chocada. Você nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. Olha, aqui tem uma pessoa perguntar com que idade podemos dar banho e tosquiar o cachorro. Idade? Idade, eu aconselho mais ou menos lá na faixa dos... Eu acredito que dos cinco meses. Cinco meses acho que já dá pra fazer a primeira tosquia. Apesar que... Depende a raça também, né? O caniche, ele demora um pouco mais pra poder mudar aquele pelo de filhote e chegar aquele pelo encaracolado. Ele vai encaracolar bem mesmo é depois de um ano. A partir de um ano que ele começa a encaracolar bem. Então, mesmo que faça a primeira tosquia no caniche, com cinco meses, ele não vai ficar tão bonitinho. Porque ele não tem aquela pelagem fofa ainda, né? Então, não vai dar um defeito uau, né? Mas a partir mais ou menos de um ano e dois meses, a pelagem já começa a mudar. Aí o pelo vai ficando encaracolado, vai ficando mais fofo. Aí você consegue fazer uma tosquia mais bonita. Mas eu acredito que é a partir do quinto mês. Ok. A pessoa pergunta, o Luizinho, o Luizinha Luiz, pergunta e o cocker? Ah, o cocker. O que ele quer saber do cocker? Ah, o cocker. De quanto tempo? Banho. Banho e tosquia? Banho e tosquia? O cocker, o pelo dele parece que demora um pouquinho mais pra crescer. Depende, né? Se a pessoa vai fazer o corte da raça, vai manter o corte da raça, ou se ela vai tosquiar tudo porque ela não quer queda de pelo dentro de casa. Então, depende. Mas eu acredito que a cada três meses, né? Dois meses, fazer a tosquia no cão pra poder manter. É importante o cuidado. Você me disse uma palavra, uma frase assim. O bem-estar começa na higiene. E quando falamos de higiene, falamos de... Você estava me falando que você não olha só a tosquia. Que você avalia o animalzinho todo. O animal todo. O que você fala com a tosquia? É importante... Eu vou entrar nessa parte. É o seguinte. Por que é importante você levar pra um profissional que tem experiência? Não tô diminuindo os outros que estão vindo agora. Não é isso. Por quê? O que tem experiência tem menos chance de acontecer um acidente com o cãozinho. Tem menos chance. Menas probabilidade. Pode acontecer, sim. Mas é menos, né? Tem mais chance. E ele também já é aquele profissional que ele já detecta as coisas. Ele olha assim e ele sabe. Ele pode falar alguma coisa pro dono. Tipo assim, vamos supor. Eu olho tudo. O cãozinho vem pra mim pra ser tosqueado pra tomar banho. Primeira coisa. Aí entra a parte dos ouvidos, dos olhos, da pele e das unhas. Eu olho tudo isso. Se eu identificar algum problema que seja de pele, ou problema no ouvido, ou problema nos olhos, dos olhos, né? O que que acontece? Eu vou... Eu identifiquei isso. Eu vou sentar. Eu vou conversar com o dono. E vou falar pra ele. Olha, seu cãozinho tá assim, assim, assim. E já vou falar pra ele. Você tem que levar no veterinário. Pro veterinário começar a tratar esse problema. Porque às vezes o dono do cão não sabe que ele tem aquele problema. Pois. E aí eu entrei nesse assunto. Porque a pessoa que perguntou do cocker, é muito importante deixar os telhinhos de debaixo das orelhas bem tosqueadinho, bem baixinho. Por quê? Eu gosto de limpar bem, assim. Igual ele... Como o cocker tem muito pelo na orelha pro lado de dentro, assim, a orelha dele é bem grande, bem peluda. Ela fica muito abafada, né? E aqueles pelos ali também é difícil. Então, geralmente esses cães, eles são mais propensos, assim, pra otite, fungo dentro dos ouvidos, porque é muito abafado. Então eu gosto, assim, de tirar bem aquele pelo por baixo. Fazer aquela limpeza mesmo. Pra poder ficar bem limpinho. Pra poder diminuir, né? No caso, a questão de poder gerar algum problema de otite, o fungo dentro dos ouvidos. Agora... Quantas são pra tirar as remelinhas dos olhinhos? Seja do caniste, seja do bichon, seja do biware, seja do ioque. Como tira aquelas remelinhas? O seguidor tá perguntado. Tá, tá. Tá bem. Eu tô vendo aqui a pergunta dele. Ele tá falando o quê? É das manchas? Difícil, pois não. Da remela. A gente fica com remela. Remela ou mancha? No olho. Ali. Como tirar as remelinhas dos olhos? Pois ele é muito difícil e não deixa. Pronto. Eu vou falar como treinadora. A questão dele não deixar foi o que a Tati disse. Porque tem que ser habituado ao top. Exato. E às vezes é uma maneira de pegar o cão. Né? Às vezes é uma maneira de pegar. A gente até depois pode fazer uma live de uma outra forma. Até comigo, com algum bonequinho. Pra eu mostrar pra vocês, se assim, vocês acharem que deve. Como você segura o animal. Pra que seja mais simples pra o manuseio dele. Mas o que ela quer saber é como tira a remela. Eu, eu Ana, tiro com pente de piolho. Exatamente. Pode ser com pentinho. Um pentinho assim, ó. Normal. Você pode tirar. Só que se ela estiver muito ressecada, você pode acabar machucando. Ok. Então, assim, no caso, eu gosto de tirar, mas é no banho. Porque aí eu molho, não me desce. Fica bem molhadinho. Aí depois que molhou, você deixa um tempinho. Aí você vem com o pentinho e você tira. Então eu também posso fazer comprensa de água morninha pra ver se aquilo ali cede. Exatamente. É, porque aí a molhada consegue me tirar. Né? Com pente. Tá. Tirar seco. Vamos passar pra um assunto que você falou ontem comigo. Que chamam muito a atenção e eu acho muito importante pra quem tá assistindo. Ou pra quem vai assistir. Disseram tu que tu gosta muito de diminuir o pelo das patas e de cuidar das unhas. Porque isto pode dar um possível problema. E isso me deixou muito preocupada. Porque muitos donos não sabem disso. Por que é importante não negligenciar o corte de unha e o corte de pelo debaixo das patas? Tá bem. Eu vou falar de cães que moram em apartamento. Vivem dentro de casa. Eu não vou falar cães que vivem no quintal. Porque esses cães não necessitam ser retirados daquele pelo que tá embaixo da pata. Mas quem mora, o cão que mora no apartamento ou vive dentro de casa, o que acontece? Aquele pelo que cresce por baixo da pata, quando ele pisa no chão, ele escorrega aquilo. E aquilo que acontece, acaba dando problema nas articulações do cão. Muita gente não sabe disso. Então, assim, isso até o dono pode fazer em casa. Ele pode pegar uma tesoura mesmo e cortar aquele pelinho que cresce por baixo da pata. Pra que isso não aconteça. E tá sempre... Tem que tirar uma mofadinha. Isso, mas uma mofadinha. Tem que tirar aquele pelinho dos cães que vivem dentro de apartamento e dentro de casa. Porque aquilo escorrega. E aí, acaba o quê? O problema vem depois na articulação do cão, né? Não dá sustento. E as unhas, por que as unhas têm que ser cortadas? As unhas têm esse problema também. O que acontece? Muitas vezes a pessoa... O cão tá tão peludo, a pessoa não percebe, né? Ela não vê. Porque o pelo tampa toda a pata e ele acaba não vendo aquilo ali. A unha do cão, ela levanta os dedos do cão também. É outro problema. A pessoa deixa crescer demais. Às vezes tem unhas que viram e entram na carne e a pessoa não consegue ver. Isso é muito comum naquela unha lateral. Principalmente na parte de trás, que não é comum, né? Às vezes a gente não tem que exigencia. Acontece no quinto dedo, na parte da frente e na parte de trás, quando o cão tem o de trás, né? Nem todos têm. Ela não... Aquela unha ali, ela não é gasta. Então, ela vai crescendo, crescendo, ela enrola e entra dentro da carne. Entendi. E agora vamos falar assim. Diferenças entre cães que têm cabelo e cães que têm pelo. Cabelo. É o que eu disse. Todos eles têm que ser escovados. Mas o banho dos que têm cabelo, a pessoa ainda consegue dar em casa, desde que esteja com o pelo um pouco mais curto, para não embaraçar o pelo, né? É aquele... Igual eu disse para você. Dá o banho, seca bem sequinho, escova o pelinho e tudo certo. Agora tem a questão... Esses a pessoa consegue dar banho em casa e secar. Esses. Agora vamos entrar naqueles que têm o pelo. Esses que têm o pelo, eu não aconselho ninguém a dar banho em casa. Pode explicar o porquê. Gente, não é porque a gente é profissional e a gente quer ganhar dinheiro, não. Não é isso. Eu vou explicar para vocês o que que acontece. Esses cães, eles têm uma pelagem dupla. Se você dá banho nele em casa, você pega o secador e você tenta secar o pelo dele, você vai conseguir secar somente a parte de cima. A pele vai... O pelo deles vai segurar aquela água embaixo da pele. Bem em cima, aliás, ali por baixo do pelo, na pele. Vai segurar a água. Você não vai conseguir secar. O que que vai acontecer? Aquele cão vai criar fungo, bactéria, vai começar a dar mau cheiro no cão. Vai dar comichão, vai gerar um monte de problema. Aí você acaba, o que que acontece? Levando aonde? Veterinário. Então, é por isso que eu aconselho a pessoa levar para um profissional, porque lá o profissional vai usar o shampoo específico para cães. Vai secar bem sequinho ele, porque a gente tem uma máquina que a gente chama de expulsador. O nome já fala expulsador. Ele expulsa a água do pelo. Ele tem tanta força, ele sopra tanto vento, que ele expulsa aquela água do pelo e vai secando o cão. Então, é diferente. Então, não tem como você dar banho num cão que tem pelagem dupla em casa. Você até dá, mas o problema está no secar depois. Porque se você não secar direitinho, isso pode causar um problema depois. O problema de pele. Ok. O cocker tem pelo ou cabelo? Olha, o cocker, ele tem... Eu não digo que é cabelo. E também não é... Ele está ali no intermédio. Ele está no intermédio, porque ele não tem aquela dupla pelagem. Mas ele tem aquele pelo mais grosso em cima e tem aquela saia mais embaixo, aquele pelo mais fino que cresce também. A gente lá na Quinta costuma aconselhar. Deixa o dorso, faz no dorso uma tesoura, raspa debaixo das orelhas, mantém a saia curta e as patas curtas e não tem azar. Não tem erro. É, não tem erro. Mas ele é um cão também difícil de secar também, Ana, para dar banho em casa também. Eu até me receio. Nunca dê banho num cão que esteja com nó. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Nunca dê banho num cão que esteja com nó. Não faça isso. Por quê? Você vai dar banho num cão que está com nó, aquele nó vai ficar cheio de água. Não seca. Fica molhado. Dá fungo. Entendi. Então, aqui, primeiro, se eu for cuidar o meu cão dentro de casa, eu primeiro escovo, penteio, tiro os nós, depois dou banho e depois seco. Se ele tiver cabelo. Se ele tiver pelo, o mais indicado, realmente, é que faça um profissional para que tenha certeza de que o pelo ficou bem seco. Para que não tenha cheio ou ele tenha problema de pele. Certo? Pronto. Os cães que têm cabelo são cães que são hipoalergênicos, como os bichons, como os yorksais, como os biewers, como os caniches. Né? Pronto. Tem mais algum? York, biewer, bichon, caniches. Não, são só esses que eu me lembro. Pronto. Claro. Claro, existem as vagações, multiple, pronto. Mas, não vai entrar tudo nisso. A questão aqui é, eu posso usar, tu fez uma escova de pelo curto? Nota, e eu não trouxe essa escova. Você mostrou? Eu vou pegar, eu vou mostrar uma coisa, porque isso é importante. Mostra aquela escova, é para cão de pelo curto mesmo, aquela. Gente, para quem não sabe, eu tenho uma... Aqui é husky, no Brasil é husky, superior. Que é do meu marido, mas ele é menina também, né? Então, assim, a hansky pede pelo todo dia. Muito pelo. Então, a gente usa essa escova, que eu não sei o nome. Eu também não sei, ela parece... É um pentinho, você sabe? É um pentinho, olha. Isso aqui é para pelo curto. Tati, eu posso usar essa escova, ou esse pente, como queira chamar, para cães que tem cabelo ou pelo longos? Não. Você vai... Se você usar, no cão que tem pelo, você vai arrancar o pelo... Aquele pelo fininho, que dá aquele efeito fofinho no cão, você vai arrancar com o pelo dele. Seja qualquer um. Só pode para pelo curto. Por exemplo, pug, pinche, poderman, rock, baila, canje de pelo curto. Canje de pelo curto, essa daí. Essa daí é para canje de pelo curto. Ok. E canje de cabelo? Você nos mostrou a cargadeira. Canje de pelo. Essa aí que você está sacudindo, serve para... Essa aqui serve para canje de pelo liso, olha. Pelo liso. Então podemos incluir bichon, bue, e yorkshower. Gente, yorkshower. Essa aqui serve para ele. Ela serve também para o Spitz também. Ok. O Spitz, né? Pode estar usando... Na verdade, você pode usar essa daqui. Para todos eles, menos pelo curto. Que essa aqui ajuda a retirar os nozinhos, a abrir os nós. Fulminator, obrigada esta dog's beep. Fulminator. Existem tantos nomes, ainda mais nós. Ficamos perdidos. Alguém nos asnei? Eu também não vinha na minha cabeça. Você pode usar essa daqui, olha. Ok. Então essa é muito boa, tanto para pelo quanto para cabelo. Mas para caniche não é boa. Para caniche não. Porque não é chique agradável. É, agora tem essa daqui também, que parece um rascalinho, né? Também, que ela é boa para ser usada em husky. Ela é boa para ser usada em pastor australiano. E ela é boa também para ser usada em Spitz. Boa. Ela parece um pente. Parece um pentezinho, ok. Então ela entra mais no pelo e ela ajuda a retirar aquele pelo morto também. Ela parece um pentezinho, ela. Ok. Então, uma curiosidade que eu não decidi falar. Mas eu vou falar porque eu estou lembrando aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo, Ana. O que pode dizer? Tosquia. Os cães que podem ser tosqueados, vamos falar assim, tirar todo o pelo, né? Bichon, Maltese, York, Beaver, Caniche. Esses podem ser completamente raspados. Não vai dar problema na pele, desde que não seja lâmina cirúrgica, né? Vamos falar assim. Já fala. Cirúrgica. Então esses podem, que esses não vão dar alopecia, não tem problema. Agora, o Spitz é um cão que ele só pode ser raspado em último caso. Último do último do último. Você tosqueado na máquina. Ok. Então, os cães como o Spitz ou o Pastor Australiano, seria tesoura, escovação e tesoura. Exatamente. O Spitz é só se for na tesoura e mesmo assim para tirar só aquele espelhinho comprido e manter ele fofinho, redondinho, como um pompom. Sim. Qual é a escova mais aconselhável para o cocker? A escova mais aconselhável para o cocker? É. Perguntas. Perguntas? É. Ah, então uma escova e um pente. Por que o pente? Porque o pente, o que a escova não... Ela vai abrir os nó, a escova. E o pente, ele vai tirar algum nozinho que ficar. Que a escova não conseguir tirar, o pentinho vai passar e ele vai conseguir retirar. Então a escova abre e o pente finaliza. Isso, a escova abre o nozinho e o pente finaliza, ele ajuda. 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 Então nós falamos aqui sobre cuidados com pelos, cuidados de raças específicas, possíveis doenças ou problemas que podem ser causados por uma tosquia que não seja por um profissional, a importância que o dono precisa ter atenção antes de levar o cãozinho para casa. Se eu vou ter tempo de escovar o seu pelo ou não. Se eu vou ter tempo ou condições de levá-lo a um profissional de mês em mês ou não. Tudo isso precisa ser levado em conta antes de eu levar o cãozinho para casa, porque faz parte do bem-estar do menino ou da menina, né? Faz parte do bem-estar do menino. Faz parte do menino. Faz parte do menino. E a higiene é importante em todas as áreas da vida do animalzinho. E é claro que quando ele está mais velhinho, a gente precisa ter um cuidadinho mais, né? Porque é uma tensão maior com os pelinhos dele. Eu estou errada, Tati. Quando já é um sênior, como a gente faz com o sênior? Um sênior? Um sênior, geralmente, se for da raça, bichoma, peixe, york, beaver ou caniche, no caso, se é um cãozinho assim, já tem uma certa idade, eu aconselho deixar o pelinho, manter o pelo um pouco mais curtinho, até para não ter que estar levando sempre ele, para facilitar até o manuseio do pelo, porque ele já é um cãozinho que já é de uma certa idade, né? Então, assim, para estar levando menos tempo possível, né? Para ele ficar mais confortável. Confortável, exatamente. Para ele ficar mais confortável, se ele já é um cãozinho sênior, né? Essas raças que nós estamos a falar de cabelo, gente, essas raças que nós estamos abordadas, essas quatro aças, são raças que nós conhecemos aqui na Quinta, é por isso que nós estamos falando. Mas se você tiver um outro cão e quiser fazer pergunta, tá, com vontade, tá bem? Pronto. A minha pergunta aqui é, eu tenho um cão que tem cabelo e eu devo deixar ele longo, curto, verão, inverno? Vamos falar um pouco sobre a importância do pelo ou, por exemplo, no verão, o pelo é bom ou é ruim? No verão? Ah, o pelo é bom, porque, assim, o pelo ele vai também proteger a pele do cão do sol. Porque muita gente tem aquela ideia, assim, ah, mas o pelo tá muito comprido, tá aquecendo o cão, tá aquecendo o cão, ele tá sentindo muito calor e tal. Não, não é isso. O pelo, ele protege a pele do cão. Se você tira o pelo, você tira a proteção. Então, você pode ter um cão com um pelo que não seja nem tão longo, nem tão curto. Sim, o que a pessoa pode fazer é o seguinte, ela pode diminuir aquele comprimento do pelo, né? Pra manter mais confortável o cão no verão. Mas, assim, tem as raças que podem fazer isso, né? Tipo, igual eu falei, aqueles outros, o de cabelo. O de cabelo, você pode diminuir um pouco o pelo, deixar um pouquinho mais curto, mas sem raspar o cão. Só se o cão estiver completamente cheio de nó, a pessoa não teve tempo de escovar em casa, aí não tem condições, aí a gente acaba tendo que raspar mesmo. Roupinha! Roupinha prejudica o pelo? Pelo longo, sim. Essa pessoa gosta de ter o cão com pelo longo, bonito, né? Se ela pôr a roupinha, a roupinha vai estragar aquele pelo, gente. Vai emaranhar todo o pelo. Roupinha é pra cão de pelo curto e pra cão que está tosqueado com o pelo curto. Pronto. Então, se eu tenho um bichão, um ió, um uero, um caniche, no inverno eles precisam de roupinha porque eles sentem frio. Sim ou não? Não. O ió, que eles sentem muito frio. O ió. Pronto. Os meninos sentem frio. Se eles sentem frio, a roupinha faz sentido. A roupinha faz sentido, mas pra gente manter um bom pelo e uma boa higiene e uma boa, pronto, uma boa aparência, vale a pena deixar o pelo nem tão longo, nem tão curto. Seria assim? Eu disse pra você, se a pessoa quer manter o cão com o pelo longo, ela não vai poder usar roupinha, sinto muito. Ela vai ter que escolher uma das duas coisas, porque senão ela vai deixar o pelo do cão longo. Ela vai vestir uma roupinha, vai embaraçar e vai emaranhar todo aquele pelo. Aí vai ter que raspar aquele cão, justamente no inverno. Então a dica, gente, no inverno eu sou mãe. Eu sou a década das roupinhas, tá gente? Mas deixa o pelo mais curtinho, pelo amor de Deus, pra não raspar o cão. Não precisa raspar o cão, mas eu digo assim, mantenha um pouco mais curto e aí pode usar a roupinha. Seu cãozinho, pega lá seu cãozinho pra gente ver seu cãozinho. Ah, o meu? É. Olha, o peluchinho. Eu já vou lá por aí. A Stardog está falando que pode pentear todos os dias, é verdade. É indispensável, por isso, Stardog, a gente tem falado a respeito de, será que eu tenho tempo pra ter esta raça específica? Porque sim, eu posso ser um pelo longo e pôr a roupinha se eu pentear todos os dias. Mas tenho rotina pra isso, é imprescindível que a gente pense nisso. Este, vamos lá, é o neném da mamãe. Olha, a pessoa consegue se afastar um pouco e mostrar, exatamente, agora de ladinho, é o tamanho de pelo, é o tamanho de pelo que pode usar a roupinha. Isso, ele tá tosqueado, olha, ele foi tosqueado, vamos ver se dá pra mim mostrar pra vocês aqui. Ó, ele tá com pelo, ó, ele foi tosqueado na lâmina 3. E tem um pincel. Eu tenho patinhas, né? Ai, que monilinho da mamãe. Olha a patinha, gente, olha a patinha, que luxo. Ai, que luxo. E tem um pincel. Gente, ele é muito fofo, ele é muito fofo. Olha que ele é fã de cachorro-presta aí, levanta a mão, levanta a mão os pés tudo. Adoro, adoro. Pronto. Então, aqui agora pra gente tá finalizando a nossa live. Se vocês tiverem mais dúvidas, tiverem alguma sugestão, tá com vontade de deixar, nós vamos ter uma outra convidada, outros convidados pras próximas lives. No mês de abril, eu já tô falando com algumas pessoas, espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos que participaram. Mas, Tati, se eu te pedi um conselho... Ele subiu no meu colo. Sim, lógico. Um conselho. O que você deixaria de conselho pra gente deixar a nossa live, assim, focada no bem-estar animal na tua área? Um conselho. Olha, não seria bem na minha área, mas eu digo assim, foi uma frase que eu ouvi, que aquilo mexeu muito comigo, que falou assim, que a vida dos cães é tão curtinha pra você não deixar eles subir em cima da sua cama, não deixar você subir em cima do sofá. A vida deles é muito curtinha pra isso. Ok, ok. Gente, olha, eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero agradecer a Tati. Eu quero agradecer a nossa estrela ali. Eu esqueci o nome do seu neném, desculpa. Olha o meu neném, menina. Meu neném, ele tem apelido. Ó, ele tem nome. O nome dele é Rony. Mas, gente, eu só chamo ele de preto. Ah, o preto básico da mamãe. Pronto, gente, obrigada. Espero que tenham gostado. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas. E, Tati, obrigada pelo seu tempo, pelo carinho. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acompanho o seu trabalho nas redes sociais. Eu acompanho todas as vezes que você vai às exposições, de como você tem crescido. E, Paz, super obrigada. Um beijo a todos vocês. Boa noite. E, ó, terça-feira que vem. Novo tema, nova live, às oito. Gente, um beijo. Obrigada. Tchau, Tati. Obrigada. E, ó, terça-feira que vem. Obrigado.